Com o aumento dos casos de covid-19, é necessário que haja ações urgentes do poder público e da sociedade para diminuir o avanço da pandemia. E o combate ao covid-19 foi o tema de uma reunião na Prefeitura Municipal, liderada pela gestão. A reunião contou com representantes do setor comercial, segurança pública, legislativo, executivo municipal e outros segmentos da sociedade. Todos os órgãos estão integrados, se juntando para que a gente faça o combate ao covid-19. Então é importante que nós, como cidadãos, que a sociedade, ela tome isso com consciência, que é importante para fazer o combate ao covid-19. Na oportunidade, decidiram pela criação de um comitê gestor de combate ao covid-19. Esse comitê deve ser formado por representantes de diversos segmentos, onde serão discutidas ideias e propostas de combate à pandemia. Inclusive, edição de novo decreto ou reedição do já existente, mas com algumas alterações, em concordância com os decretos federal e estadual, já em vigor. O comitê de combate ao covid-19 vai implementar medidas de combate e fiscalização, com foco na prevenção, através da conscientização. Mas, em algumas situações, medidas mais enérgicas serão tomadas, como, por exemplo, horário de funcionamento de bares, a não realização de festas e o disciplinamento do funcionamento do comércio e órgãos públicos. Algumas ações dentro de barreiras sanitárias e fiscalizações em conjunto, como a força-tarefa, com os órgãos de segurança e também com os órgãos de saúde do município, aos donos de estabelecimentos comerciais, para que possam cooperar não só com a questão do controle, devido ao controle, do consumo, das vendas de bebidas e de funcionamento dos estabelecimentos, quanto também cooperem com a fiscalização. Um dos setores do município que requer uma atenção especial é o Centro de Abastecimento da Barra do Sol, devido à grande circulação de pessoas todos os dias. A feira da Barra do Sol tem um fluxo muito grande de pessoas durante o dia e nós estamos trabalhando com isso. É um trabalho educacional, um trabalho de conscientização e assimilação com a população vianense. Quem representa o setor comercial do município diz que se preocupa com a pandemia, mas teme o fechamento de empresas com medidas mais duras. E nós, enquanto associação, temos o interesse de cooperar, de ajudar, de estar pronto aí para somar forças para enfrentar. Estamos dispostos a cumprir com acordos que nós propusemos hoje aqui. Claro, temos que observar a importância da economia, nós temos muitos empresários que precisam e que dependem dos seus comércios para sobreviver, mas não podemos esquecer também a questão da saúde, porque sem saúde não adianta nada que viemos somar através do comércio. É importante destacar que nos primeiros meses de 2021 já são vários casos de infecção e mortes em Viana, o que mostra crescimento em relação aos últimos meses do ano passado. Agora que nós estamos em março e nós já temos um número quase que metade do que foi registrado no ano passado, nós ainda temos um agravante que é as novas variantes que têm chegado ao nosso estado e que podem começar a chegar no nosso município. Então, hoje nós estamos fazendo uma ação como uma forma de dividir responsabilidade, uma forma da gente integrar, ouvir o poder público, ouvir a sociedade civil, para traçarmos juntos uma estratégia para nós vencermos juntos essa pandemia. O prefeito Carlos Augusto Cidreira falou da importância da união de forças nesse momento difícil. O objetivo dessa reunião é fazer com que a sociedade tome conhecimento da importância da discussão, das ideias, para que a gente possa aqui formar esse comitê institucional, que irá, a partir de agora, tomar algumas decisões importantes com relação à questão da Covid. e que a gente possa, em conjunto, enfrentar um problema que é de todos nós. Nós temos uma grande responsabilidade cuidar da vida das pessoas e esse é o nosso objetivo. Nas próximas reuniões serão definidos os representantes de cada setor que farão parte do Comitê de Combate ao Covid-19. Legenda Adriana Zanotto